Com o Auto Hold, o trânsito diário ficou ainda mais confortável, pois quando o condutor parar totalmente o veículo, acionando os freios, o próprio sistema se encarrega de manter o veículo parado, e ao pisar no acelerador, imediatamente ele solta os freios e retoma a velocidade. E para ativar o Auto Hold é muito simples e prático, basta pressionar o botão Auto H no console central, acionando a luz verde, o sistema já está funcionando.